Estão pagando o preço de descaso sobre os alertas de mudanças climáticas? Olha, com certeza, Andresa. Se a gente se basear no relatório do IPCC, o relatório sobre mudança climática, nos vários relatórios, sobretudo no último, há evidências de que já há um padrão diferencial. Já houve uma mudança no clima que exige adaptação, obviamente, e continuar na mitigação dos efeitos. E a verdade é que tem, em várias regiões, vários países têm feito esforços, mas ainda são insuficientes para o combate ao aquecimento global. Quer dizer, a trajetória, a transição energética tem que ser feita e a trajetória de descarbonização da economia é inescapável. E voltando, o Matias comentava sobre a necessidade dos países terem um consenso sobre as emergências. Está claro que há grandes divergências no mundo, mas a gente precisa ter um consenso para que o planeta sobreviva. Hoje, ao longo do jornal, vimos vários problemas, cada país tem o seu próprio problema, Mas esse, me parece, é um incomum, deveria haver um consenso e uma urgência, não é? O que está no Acordo de Paris. Quer dizer, a seriedade no cumprimento do Acordo de Paris me parece essencial. Sabemos o que fazer, mas não tirar do papel, não é, professor Matias? É uma observação, é que essas imagens das cidades cheias, não é a realidade das situações de calor extremo. A realidade que nós vamos viver nessas capitais europeias, nesse verão e nos próximos, é de cidades vazias. Porque uma cidade com temperatura de 42 graus, como Sevilha, não tem ninguém entre as 11 da manhã e as 6 da tarde. Então, a gente tem que... É impossível sair. É, e mudar o nosso imaginário do calor. A gente tem essa ideia de que a gente vai tomar sol, vai para a praia, as crianças vão brincar na rua. Não é isso uma situação de calor extremo. Um aquecimento global é você ficar em casa, no ar-condicionado, com medo de sair durante o dia. Tem que começar a mudar, trabalhar o nosso imaginário também. Agora, foram inúmeras discussões. O que falta, então, para sair do papel de fato, professor? Por que não avançamos? Olha, é um problema de coordenação coletiva. Não é fácil você coordenar países, por exemplo, um país como a Índia tem que fazer um esforço enorme para descarbonizar a economia. Um país como o Brasil já tem uma posição com uma matriz elétrica mais limpa, que tem uma posição que ele pode ser um protagonista nesse esforço de redução de emissão de gases. Pode ser, mas o que falta para eu chegar lá? Uma política pública adequada. Quer dizer, o Brasil tem todas as condições de aproveitar uma vantagem comparativa que o Brasil nunca teve. Porque ter biodiversidade, ter uma matriz elétrica limpa no mundo atual é uma grande vantagem comparativa que nós nunca tivemos. E que a gente precisa aproveitar. Isso está faltando competência para a sociedade brasileira e política pública adequada para que a gente realmente seja protagonista no... ...